É a lua morena dos cabelos Cuida menino Dá um filé, eu acho melhor que a gente tá de trás Vamos lá dançar comigo? Bora! Capa dança em Apple Ensina aqui o véi, ensina aqui o véi É muito forró, é muita pisadinha Tem um negócio aqui ó, é a hot chat Vamo me ligar Tem que ter muito esforço Tem um torcido aqui, dança Eu não sei dançar, tem que rebolar a bunda Tu não tem pena do véi não? De jeito nenhum Rapaz, isso aqui é maravilhoso Minha filha, tem a pena do véi E aí 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 E aí